Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo bem legal aqui no Multicanal. Meu nome é Sérgio Ricardo, quero fazer um convite para você se inscrever no canal, deixar aquele joinha aí e dar uma moral para a gente aí no Multicanal. O nosso canal é especializado nas melhores lojas do Paraguai. A gente só dá a dica legal para você não cair em furada na hora que você vir fazer suas compras aqui no Paraguai. Beleza pessoal? É o seguinte, estou aqui na Terra Nova, Shopping Terra Nova, um shopping especializado para você mulher. Para você que está procurando produtos femininos. Hoje estou aqui no segundo andar, se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar um card aqui em cima, que é o vídeo de apresentação da loja. E hoje nesse vídeo também, aqui no segundo andar, vou dar uma geral, a gente fazer um tour aqui para você ver os produtos que eles vendem aqui na Terra Nova. Me acompanha aí galera nesse vídeo. Então é o seguinte, tem produto de liquidação, tem esmalte, tem vários produtos aqui. Como você pode ver, o shopping é bem grande e é dedicado para você mulher, público feminino. Então tudo que você precisa, eles têm aqui galera. Então aqui por exemplo, tem aquelas chapinhas, tem secador de cabelo. Aí intercalado, tem várias estantes aqui que mostram para vocês. Lápis, tem secador de cabelo aqui. Para você que tem salão de beleza galera, tem várias cadeiras aqui. Eu vou dar uma geral galera, porque só um vídeo de apresentação da loja. Outra hora, com mais tempo a gente vem aqui e obviamente ver produtos para vocês. Aqui também tem a parte aqui de cortador de cabelo galera, que eles vendem aqui. Produto para barbearia também. Muito bacana, muito joia mesmo. Aqui ó, eles têm também esterilizadeiros aqui ó, né, para fazer cutícula. Tem aqui para você fazer aquela massagem nos seus pés, né. Tem várias linhas de espelhos aqui pessoal. Cortador de unha ó. Ali para raspar ali o calcanhar, né. Enquanto isso pessoal, eu peço para vocês irem se inscrevendo no canal, deixar aquele joinha. E coloca aí o que vocês gostaram nesse vídeo. E o que vocês procuram e os preços. Que a gente vai procurar passar para vocês aqui os contatos das vendedoras aqui. Para vocês conhecerem essa loja, enfim, um produto aí de repente que você queira ser com a sacola cheia aqui. E vocês podem estar vindo aqui para ver esses produtos ó. Tem vários removedores aqui ó. Você pode estar comprando também galera. E vários produtos aqui para a parte de higiene. Olha aqui ó, tem produtos importados aqui ó. Olha essa linha de esmalte aqui ó. Aqui vocês vão ficar doida ó. Vai pirar a cabeça das meninas aí que gostam aí de esmalte também ó. Tem uma linha completa aqui galera. Também tem cortadores. Ali para tirar cutícula, né. Cortador de unha. Aqui ó. Tesourinha. Tem vários produtos gente. Olha a quantidade de esmaltes que tem aqui nessa loja. Não, realmente é para ficar doido mesmo. Imagina a mulherada aqui comprando esses produtos aqui pessoal. Como eu falei para vocês, se você está chegando agora, estou fazendo um tour aqui pela Terra Nova. Um shopping dedicado para as meninas aí tá. Então eles também tem aqui ó, aquelas luzes né, para você fazer sua maquiagem. Tem aqui maletas para você guardar os produtos. Aqui nesse cantinho aqui ó, tem uma parte aqui ó, tem uma parte aqui que é para completar aqui ó, essa cultura teen né, as meninas aí ó. Absorventes, escova de dente, escova de dente, tesoura. Aqui ó galera, tem tudo que é tipo de tesoura que você possa imaginar aqui, que você possa usar. Então relembrando, para você que tem salão de beleza, quer montar o negócio, quer realmente revender. Procura o pessoal aqui da Terra Nova, que eles vão ter o maior prazer de mostrar para vocês tá. Escova de cabelo, pente, eles tem tudo aqui galera. Dá uma olhada aqui, tem até cabelo aqui ó. Para você fazer aí um aplique aí, para você alongar seus cabelos. Aqui também ó pessoal, vou mostrar para vocês aqui ó. Tem vários cremes, xampus, tudo que você possa imaginar desse mundo feminino, eles tem aqui pessoal. Como eu falei para vocês, é um vídeo de apresentação. Então eu estou mostrando aqui o segundo, na verdade o primeiro piso né, o primeiro andar aqui do Terra Nova. Beleza? Pessoal então é o seguinte, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Vai deixando aquela moral, aquele joinha para a gente. Vou deixar aqui minhas redes sociais na tela. E lá embaixo eu vou deixar nossos grupos de vendas, do Facebook e do WhatsApp. Participa lá galera, que lá tem vários vendedores, tem donos de loja cadastrados lá. E a galera entra muito em contato aí, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aí galera. Agora vamos conhecer o segundo piso aqui do Terra Nova.